O Centro de Goiânia é o palco de hoje. Júcio Costa, é o nome dele. Eu sou natural do interior do Ceará, uma cidade chamada Senador Pompeu, próximo à Fortaleza. Já tem seis anos que eu estou em Goiânia. Atualmente eu tenho 24 anos, nasci em 1999. A relação com a música surgiu quando ele ainda era criança. Eu comecei a cantar, tinha uns nove anos de idade. Eu tocava no bar do meu pai, em algumas feiras de outras cidades vizinhas, na rua, no próprio centro da cidade. Só que lá ficou pequeno. Por isso que eu tive que alçar novos voos, em busca de novos horizontes, para poder realizar aquilo que eu sempre sonhei. O Júcio Costa se mudou para Goiânia em 2018 com um objetivo, se tornar um grande cantor sertanejo. Ele veio com a cara, com a coragem e sozinho. E passou por muitos perrengues até hoje, conseguir viver da música. Foram várias situações, né, Júcio? Verdade, Camila. Muitos perrengues, muita dificuldade, muita vontade de desistir, sabe? Mas, assim, a gente sempre teve um pensamento e foco, né? Fé em Deus, que é o mais importante de tudo. E por mais que a gente passe aquela dificuldade, a gente não parou, né? Vendi água no Sinaleiro, aqui em Goiânia, né? Vendi muita água aqui na 44, na região bem movimentada. Fiquei com lanche também. Passei uma semana todinha fazendo lanche, eu vendei na 44. Eu, quando eu cheguei em Goiânia, não tinha nada, né? Eu, nem um colchão para dormir eu tinha. Mesmo com as dificuldades, Júcio seguiu firme no propósito. Hoje ele canta em eventos fechados, feiras e bares. E esse sonho ganhou um incentivo potente. João Gomes, conhecido como o rei do Fizeiro e que também é do Nordeste. Eu fiquei sabendo que ele estava aqui em Goiânia, gravando. Eu vi no Instagram, eu disse, cara de Deus, esse lugar aqui eu conheço. Aí cheguei lá, estava lá dentro comprando um instrumento musical para os músicos dele, né? E me deu uma atenção do tamanho do Brasil, viu? Aí me deu atenção, falou comigo. Ô, chega pra cá, vem cantar música comigo aqui, eu estou testando aqui a sanfona. Canta comigo aqui. Aí me abraçou, aí me levou pra cantar com ele. Aí eu vou, 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 vou dar a batizar. Segunda-feira, com certeza, vou ficar. E o pessoal e a galera de nada. Quem vai sair com o meu ar, não tá em casa me esperar. E a cantoria não ficou só nisso. Júcio ligou a caixa de som na calçada e João Gomes cantou junto mais uma vez. Os vídeos ganharam as redes sociais e muita gente passou a conhecer o trabalho do Júcio. Querendo ou não, dá uma visibilidade muito boa. As pessoas passam a te olhar de forma diferente, com mais profissionalismo, com mais respeito, né? E ver que você não é só apenas um sonhador. Você é um cara que realmente faz acontecer, entendeu? Tem objetivo na vida. E é assim que é o Júcio Costa, né? Se depender do público na rua, o sucesso é certo. Até pras crianças. Achei bem legal. Ele quer fazer sucesso. Você acha que tem chance de fazer sucesso? Acho que sim. Igual ele tá agora, acho que dá. Vai fazer sucesso. Você acha? Acho que sim. Certeza. Voz boa? É, voz boa. O ritmo adequado à nossa realidade aqui de Goiás vai ser um sucesso. Simpatia e talento ele tem. Agora ele precisa de oportunidades para mostrar a potência de um sonhador nordestino. deste ano. Eu era um mala dos porta-malas, disparador de relar, me abri, dor de lata, valia nada. Sua batonsada na minha boca mudou este cara. É menos um maluco, né? Meu maior sonho é ser descoberto pelo Brasil, por alguém da mídia aí que possa abraçar o meu sonho, que possa crescer junto comigo, né? E eu acho que o meu maior sonho é poder alcançar o sucesso e manter o sucesso. Eu tenho a senha, meu cavalo já, na pontua em cima da céu, mostra que é desse. Olha que eu vou, eu vou, eu vou, vou lá na varejada. Segunda-feira com certeza eu vou focar. Ei, gostar de comer, água tá em casa, me explorar. Eu vou, eu vou, vou lá na varejada.